Bem-vindo pode entrar, só não repara a bagunça do meu coração Passou alguém aqui, depois me deu uma preguiça de amar de novo Fique à vontade, dispensa expectativas, ilusões Ai, ai, esqueça essa formalidade, pule as apresentações Ai, ai, cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um perigo, ai que coisa louca Cola na minha boca, faz amor comigo Cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um perigo, ai que coisa louca Cola na minha boca, faz amor comigo Fique à vontade, dispensa expectativas, ilusões Ai, ai, esqueça essa formalidade, pule as apresentações Ai, ai, cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um perigo, ai que coisa louca Cola na minha boca, cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um perigo, ai que coisa louca Cola na minha boca, faz amor comigo Cola esse sorriso na minha boca, faz amor Faz amor comigo, isso é um perigo, ai que coisa louca Cola na minha boca, faz amor, faz amor, faz amor Cola esse sorriso na minha boca, sem tirar a roupa Faz amor comigo, isso é um perigo, ai que coisa louca Cola na minha boca, faz amor comigo Bem-vindo, pode entrar Cola na minha boca, faz amor E aí Obrigado.